Minecraft! Hi, Gordians! Tudo bem com vocês? Mas afinal de contas, que joguinho é esse? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Minecraft, o jogo de bloquinhos que dominou o mundo. Em 2009 vai ter um jogo de bloquinhos que vai dominar o mundo. E fica por aí porque eu ainda vou mostrar pra vocês as coisas de brinquedo que eu tenho aqui em casa sobre esse joguinho, hein? Minecraft é um jogo digital aberto pra você construir e criar o seu mundo, usando blocos, cubinhos. O objetivo é sobreviver. É muito legal porque você pode criar armaduras, ferramentas, espada e até uma casa. A paisagem e a maioria dos objetos são feitos de bloquinhos, empilhados. Você tem que minerar e pegar coisas pra construir. Meio que sobreviver e explorar, sabe? Você precisa construir coisas que vão te proteger dos monstros da noite, tipo aranhas, esqueletos, zumbis, o famoso Creeper, o Enderman e outros. Os Endermans foram baseados na lenda do monstro Slender, de longos braços e pernas. Dizem que eles foram adicionados quando as noites do Minecraft começaram a ficar muito seguras, porque os jogadores já estavam se virando bem contra os inimigos. Endermans sem um forte ataque podem se teleportar, pegar blocos e eles só atacam quando eles são provocados. Quem criou esse joguinho mega divertido foi o Marquis, Marquis Not Person, em 2009. Escreve aqui embaixo nos comentários se você já jogou esse jogo e se sim, ainda joga. Qual sua coisa preferida no jogo? Para papear! O que eu mais gosto é poder ir onde eu quiser imaginar. O lance do jogador usar sua imaginação é, na minha opinião, o que faz com que o Minecraft seja um jogo incrível. O game não te dá história imediatamente, você tem que descobrir sozinho. É mega criativo. Não tem como vencer jogando Minecraft, porque não tem objetivos obrigatórios, tipo regras pra seguir, sabe? O jogo sem si. Os jogadores passam o tempo só minerando e construindo blocos de material virtual. Por isso o nome do jogo é Minecraft Arte de Minerar. Tem gente que traduz como minha habilidade, profissão de mina, de mineiro, sei lá. Pera aí! Para tudo e já deixa seu like aqui, ó, se estiver gostando do vídeo. E vamos compartilhar bloquinhos de alegria Minecraft. Quando a gente quer construir alguma coisa de madeira, tem que primeiro cortar árvores. Se precisar fazer alguma coisa de pedra, daí tem que minerar os blocos do chão. Assim que construímos o nosso inventário de coisas. As ferramentas pra usar estão embutidas no mundo simulado. Quando o jogo começa, nas primeiras experiências em um mundo, o jogador tá numa praia. Sem ideia nenhuma do que fazer, qual é o objetivo, ou que perigo que tem no jogo. Sem contar que não tem nenhuma instrução ou orientação no jogo. Muito louco, né não? Ah, e tira um print da parte que você mais curte desse vídeo e Twitter com a hashtag FormigãoRumbo100K lá no Twitter. Pra eu comentar e a gente conversar um pouquinho, tá? Como vocês sabem, eu amo games em geral. E por isso eu vim mostrar o que eu tenho aqui em casa do Minecraft. Pra deixar minha vida mais cheia de imaginação e poder imaginar tudo de bloquinho que eu quiser. Começando por essa coleção de animais. A vaca e o leitinho dela pode ser usado como antídoto de veneno. E essa é a ovelha que oferece infinita lã. Esse é o porco. Você pode até montar nele, você pode colocar uma cela se você tiver os materiais certos. Ele gosta de comer cenoura. O lobo que te ajuda a defender contra os perigos e tem medo dos creepers. Gato do mato que aparece nas florestas e os creepers tem um pouquinho de medo deles. Essa é a galinha e ela é atraída pela luz quando ela tá no escuro. Ela bota ovinhos que gera mais galinhas e se ela cair ela não morre. Tem o Steve no cavalo que é um dos meios mais rápidos de transporte. Tem o porco com cela e ainda vem com uma espadinha, gente. E eu tenho vários bloquinhos, cubinhos também. Gente, todos esses materiais que eu mostrei pra vocês, eles são de plástico, ó. Esse é o zumbi. Quando você mata ele, sai dois pedaços de carne podre que você pode usar pra curar os lobos. O enderman que move os blocos no jogo, que eu já falei mais dele pra vocês. O porco de pelúcia que é o meu predileto. Gente, ele é rosa. Ele é de pelúcia. A ovelhinha e a vaca, que a Bela fica doida, são também de pelúcia. E essa é a cabeça dos Creepers, que ela é toda de papelão e ela vem desmontada. É muito fácil de montar. E esse aqui, gente, é um joguinho muito legal de stop motion que eu comprei recentemente mesmo e que eu ainda não aprendi a jogar, mas eu posso aprender se vocês quiserem que eu mostro um pouquinho. Então escreve aqui embaixo nos comentários se você quiser saber como é que esse jogo funciona, tá? Tem também o Inferno de Nott, que foi lançado perto do Halloween de 2010. Tipo uma dimensão infernal do Minecraft. Que serve vários nomes e é chamado de Nether. Tem uma iluminação avermelhada e lava todos os corpos. Fortalezas, inimigos violentos e é o inferno do Minecraft. Na verdade é um mundo separado e pode ser acessado só por um portal que precisa ser construído e ativado pelo jogador. Enquanto o mundo principal tem um céu aberto, com ciclo regular de dia, de noite, o Nether é totalmente fechado, sem nenhuma noção de tempo. Daí o motivo dos relógios que são levados pra lá não funcionarem e girarem sem sentido. É bem perigoso e você tem que batalhar muito pra ficar vivo. Não sei vocês, mas o Minecraft me lembra o Lego, em versão de mais criatividade digital. Espero muito que vocês tenham gostado do serviço de quarto de hoje, o Interativo. Sobre esse joguinho muito amado por muitos e desconhecido por outros. Eu sinceramente podia ter ficado horas aqui falando sobre esse joguinho, porque tem muita coisa mega sinistra. Mas eu tentei dar uma boa resumida do meu jeito. Deixa seu like, seu joinha da felicidade aqui ó, que me ajuda. Se você viu o link desse vídeo lá no Twitter, volta lá e retwita. Se você viu esse link no Facebook, volta lá, curte, compartilha, dá amor, que me ajuda muito nesse botão de gostei, porque afinal de contas todo mundo aprende a mais esse jogo do Minecraft, né? E a meta de likes continua sendo 2.412. Se inscreve aqui, vem fazer parte da nossa família gorgeous! Tem um botão de se inscrever aqui ó, e tem um ali também, do lado da minha foto, só clicar e se inscrever. E agora, como você sabe, não basta só se inscrever, você tem que clicar e ativar o seu botãozinho de notificação, que no celular é um sininho. Porque assim você recebe todos os vídeos em primeira mão e fica sabendo de tudo antes de todo mundo. Todo domingo e terça-feira, às 12h, meio-dia, tem vídeo novo! E como vocês sabem, agora a gente também tá tendo live toda terça-feira de 15 em 15 dias! Domingo que vem a gente já vai ter o resultado de quem ganhou aquele concurso cultural que eu tô fazendo lá no Instagram, junto com a Jana Makeup. E a gente vai saber quem ganhou os pijamas de unicórnio na câmera! Comenta aqui embaixo o que você achou e me diga se eu esqueci de falar alguma coisa muito importante sobre esse game. E me conta, se você ainda não conhecia, você ficou com vontade de jogar? Me manda esse vídeo pra aquele seu amigo que adora jogar um joguinho ou que curte demais o Minecraft. E se você quiser falar com essa lora maluquete aqui, só me seguir nas minhas redes sociais, que são todas e o Facebook é facebook.com.br e fica ligadinho lá no Instagram, que é que logo logo vai ter mais sorteios pra vocês, hein! É só clicar aqui na box de descrição que estão todas as minhas redes sociais aqui embaixo. Lá são os lugares que eu respondo vocês, além da gente papear também aqui embaixo nos comentários, no dia que esse vídeo sai. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo! Tchau! E pra você que ficou até o final, uma curiosidade do jogo. Quando os jogos ficam populares na internet, não demora pra galera começar a criar historinhas sobre eles, né? E quando esses contos são de terror, eles ficam conhecidos como creepypastas. Você conhece a história de Hero Green? Diz a lenda que o Marquinhos, na verdade, teria um irmão já falecido. E que de certa forma, seu fantasma estaria assombrando os jogadores no Minecraft. E que ele seria responsável por pequenos túneis aleatórios com espaço pra apenas uma pessoa passar. Criaria fortalezas repletas de armadinhas. A produtora Mojang até entrou na brincadeira. Colocando em várias das suas atualizações um lembrete de concerto dizendo como se nunca conseguissem tirá-lo de vez. Só que o Marquinhos já disse que não tem irmãos e que tudo não passa de uma brincadeira.